Hoje é o nosso dia, hoje é o dia do professor, não só aquele professor de formação como nós que atuamos diretamente dentro de uma sala de aula, como a todos os funcionários de uma escola, todas as pessoas que atuam dentro de uma escola, qualquer que seja o seu cargo, o seu posto, não deixa de ser um professor. Professor, nós professores não somos professores por profissão somente, nós nascemos professor, ser professor é um dom que vem de dentro e nós não estamos aqui somente para ensinar, nós estamos para aprender também, porque na vida a gente não só ensina, na vida a gente aprende todos os dias, a gente aprende com a comunidade, a gente aprende com os pais professores, a gente aprende com os alunos professores, gente é muito bom, o que nós gostaríamos somente é que tivessem mais respeito com a nossa profissão, porque nós formamos gente, nós formamos pessoas pessoas que se sentem e serão capazes de modificar o mundo, assim como Paulo Freire sempre falou nós formamos pessoas, pessoas mudam o mundo, não somos nós que mudamos o mundo, nós formamos pessoas para que elas possam mudar o seu próprio mundo e somos muito felizes com a nossa profissão, mesmo que não valorizada, eu agradeço todos os dias pela profissão que eu tenho, pelas dificuldades que eu passei em ter essa profissão, quantas escolas eu passei, quantas diretoras, quantos agradecimentos, hoje eu vejo fruto disso, quantos alunos mandam mensagens de felicitações pelo dia do professor, isso não tem preço, gente, isso vale qualquer coisa dentro da nossa profissão, eu agradeço as minhas companheiras de trabalho, as nossas gestoras, a nossa escola e toda a comunidade, como eu já disse, a comunidade professor, muito obrigada por esse dia que Deus nos deu, muito obrigada a todos e um bom dia do professor para todos nós, beijos no coração, tchau!